E José, boa noite, boa noite, José. Mestre, eu tenho Cirela e Lavi na carteira. Você acha que seria uma boa estratégia realizar lucro em uma delas e comprar MRV? Então, assim, eu não gosto de tomar decisão assim. Por quê? Vamos só caracterizar aqui com o que poderia acontecer, certo? Você pode realizar uma das que estão reagindo melhor. Não sei como é que está Lavi, mas imagino que seja uma das que está reagindo melhor. A Cirela reagindo bem, e aí realizar um lucro e alocar em MRV. Nada te garante que MRV tenha mais uns dois, três trimestres de resultado apertado, pressionado e por aí vai, e que a Cirela continue alcançando níveis mais positivos pela operação abrindo um espaço de crescimento. E aí você se veja no momento com a MRV estacionada ou um pouco abaixo do nível que você comprou agora, e a Cirela com 30%, 40% a mais de lucro do que você já tinha. Então, assim, a ideia de trocar um ativo pelo outro, em alguns casos faz sentido, mas antes da maturação eu evito fazer, a menos que seja muito gritante. Por quê? Porque envolve uma quantidade de chute considerável, certo? Você está supondo que a MRV não vai continuar caindo e não vai ficar estacionada naquilo ad eterno. E você está supondo que a Cirela não vai continuar subindo fortemente no curto prazo. São duas suposições que eu acho que não tem como fazer, certo? Até porque eu embalo da Cirela nessa direção, eu vejo como contínuo, tá? Então, eu acho arriscada a troca de operações. O que eu acho que vale a pena fazer é o quê? Cirela continua acelerando, maturou, aí eu paro e avalio. Vem cá, como é que está a MRV? Ah, está, R$1, R$2 acima do que estava antes. Isso é ótimo, aí eu realoco. Aquele R$1, R$2 não vai propriamente fazer uma grande diferença. Eu tirei todo o suco que tinha para tirar de Cirela e eu não fiz tomada de decisão com base em chutes da minha cabeça, certo? Eu basei, pô, Cirela foi tudo o que eu tinha para fazer? Maravilha, ponto. Não precisa de um talo, um talo, um talo, mas assim, foi tudo o que tinha para fazer? Aí sim eu começo a repensar a alocação, que eu acho que é arriscado de fazer isso daí. Por quê? Porque pode acontecer justamente o que eu falei. Você tem aí um trimestre que dá uma ideia de mais um, dois, três, trimestres da MRV, mais ou menos naquele sentido, enquanto Cirela continua florescendo violentamente. Então, não vejo sentido, acaba ficando um pouco arriscado.